Eu não sei o que é melhor, filme brasileiro sendo reconhecido internacionalmente ou ator brasileiro fazendo sucesso lá na gringa? Esse poderia ser um vídeo sobre Bruno Marquezine, mas ainda não é. Esse vídeo é pro ator baiano que nasceu no teatro, é produtor, diretor, faz amizades como ninguém, fala três línguas, sendo uma delas a do amor e deu vida a personagens como Pablo Escobar, Boca e Capitão Nascimento. Sim, eu tô falando de Wagner Moura, o merecidamente homenageado do ano na CCXP. Bora entender como ele entrou pro seleto grupo de latino-americanos queridinhos de Hollywood? Tudo começou lá em 2013, quando Wagner participou de Elysium, protagonizado por Matt Damon. Nessa distopia, a sociedade é dividida entre uma estação espacial para os ricos e a terra devastada deixada aos pobres. Mas por aqui, o filme fez sucesso mesmo? Ou só porque tinha Wagner Moura, hein? Pensa comigo, crítica social a gente já tem de monte, mas ver Wagner Moura falando em inglês e xingando em português, só nesse filme. Bora hablar? Em 2015, Wagner resolveu hablar como Pablo Escobar em Narco da Netflix. E foi quando sua carreira internacional deslanchou. Precisou passar por transformações físicas absurdas, aprendeu espanhol praticamente do zero e entregou os melhores memes de gente triste. Parênteses importantes. Ele trabalhou do ladinho de Pedro Pascal na série. Muy Latinos. E mi gente latino. De 2019 a 2022, aparentemente só tinham dois nomes disponíveis em Hollywood. Wagner Moura e Ana de Armas. Nesse meio tempo, eles trabalharam juntos em Wasp Network, Sérgio e Agente Oculto. E ó, nesse último, nem a participação de Wagner contribuiu pro Brazilian Money. Mesmo sendo a produção mais cara da Netflix, nada faz sentido. Nem maquiagem, nem figurino, nada. Sério, o que é isso? Já em 2022, Wagner trabalhou ao lado de Elizabeth Moss na série Iluminadas da Apple TV. Roteiro bom, fotografia belíssima, mas o que encantou mesmo foram as fotinhos de bastidores. O brasileiro tem uma simpatia diferenciada, né menino? Esse ano, Wagner trabalhou e trabalhou muito, tá? Ele começou participando da série Senhor e Senhor Smith ao lado de Donald Glover. Aliás, quem aí reparou na risada abrasileirada dele? Esse ano, Wagner também esteve presente no filme Guerra Civil ao lado de Kirsten Dunst. Durante a divulgação, ele mostrou que o brasileiro tem de melhor samba no pé. Acha que acabou? Tem muito projeto pro ano que vem. Em 2025, Wagner já está confirmado em Dope Thief de Ridley Scott, o mesmo de Gladiador e Blade Runner. E o outro é Brazuca, o agente secreto de Kleber Mendonça Filho. Com tanto talento e borogodó, é claro que ele foi escolhido para ser o homenageado este ano da CCXP. No dia 6 de dezembro, ele estará com um painel exclusivo no evento pra falar sobre carreira, bastidores e novos projetos. Te vejo lá!